E pediram pra cantar, abriram o programa de hoje cantando, porque uma pessoa da terra do Léo Jim disse Canta de novo a música Um Milagre Aconteceu na Minha Vida Como é que é o nome Léo Jim da pessoa, aquela mensagem É lá de São Raimundo das Mangabeiras, é o senhor Josimar Barros Josimar Barros Ele é fãzão do Edelson Moura, pediu pra você repetir essa música Quantas vezes você quiser, o programa lá é a audiência total Que maravilha, obrigado ao senhor Vamos cantar O Milagre Aconteceu na Minha Vida Um Milagre Aconteceu na Minha Vida Estou aqui para agradecer a Deus Eu estava num abismo tão profundo E hoje posso guiar os passos meus O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que Ele pode a nossa vida transformar Foi por nós que Ele morreu numa cruz O homem não é dono de si Sem Jesus não sabe onde vai chegar Foi por nós que Ele pode a nossa vida transformar Como posso me esquecer de Jesus Cristo Se do abismo foi Ele quem me tirou Se do abismo foi Ele quem me tirou Numa cruz Numa cruz foi Jesus que me salvou O homem não é dono de si O homem não é dono de si Foi por nós que Ele pode a nossa vida transformar Foi por nós que Ele morreu Foi por nós que Ele morreu numa cruz Ele pode a nossa vida transformar Numa cruz Numa cruz foi Jesus que me salvou Como posso me esquecer de Jesus Cristo Se do abismo foi Ele quem me tirou Trouxe luz para clarear os meus caminhos Numa cruz foi Jesus que me salvou Bacana!